Black Friday aqui no município de Rolim de Moura movimentou o comércio, trouxe realmente os consumidores para as ruas aqui do município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Rodrigo, que é gerente comercial, vai falar um pouco mais de como foi realmente a Black aqui no município. Rodrigo, são dois dias de ofertas na verdade, como é que foi? Superou a expectativa de vocês? Mário, bom dia, bom dia a todos, com certeza foi um sucesso, entendeu? E está sendo, né? Hoje também vai até às 17h para melhor atender você, cliente, com super promoções, preços sensacionais, arrasadores nunca vistos aí no comércio, você encontra aqui também na loja e foi um sucesso ontem, muito cliente na rua, muita procura, muitas aquisições de produtos novos, então foi um sucesso. Rodrigo, geralmente é um dia específico para isso, né? Mas só que esse ano foi antecipado praticamente, já teve o esquenta Black, depois realmente dia 26 o Black aconteceu, né? E os consumidores, enfim, estavam esperando por isso? Isso mesmo, o pessoal estava aguardando, né? Isso já virou tipo uma rotina já para a vida da população e o pessoal aguardou aí, teve o esquenta, o pessoal aproveitou também no esquenta. Antigamente a gente tinha um Natal ali próximo, que era uma data comemorativa ali, hoje nós temos o Black aí, que é para esquentar mesmo as vendas. Agora o Black vai parar por aqui, vai continuar no restante da semana do mês de novembro, que é a reta final do mês de novembro, ou já encerrou? O Black, dito, foi ontem, hoje, né? Que a gente dá aí um saldo, pode ser que às vezes na segunda-feira a gente continue com o saldão do Black aí para até fechar o mês de novembro, mas o dia mesmo foi ontem, hoje. Graças a Deus, bastante vendas, teve bastante procura, né? Aqui na loja, então para a gente foi muito bom. Agora, essa Black, ela vai continuar, se encerra agora, como é que vai ser? Porque geralmente é no final do mês de novembro, né? Olha, nós vamos até hoje, né? A loja hoje vai estar até as oito horas aberta, nós vamos até hoje com ela aí funcionando, nossa promoção. Para vocês, valeu a pena realmente esses dias de vendas com a Black? Valeu, valeu super a pena, porque assim, final de mês, né, principalmente, a gente já tem que atingir metas geralmente, então, a gente já une, né, o útil ao agradável, já agrada os clientes e, em compensação, a gente também tem um bom retorno. Obrigado. Obrigado.